TEM QUE COMEÇAR EM ALGUM LUGAR TEM QUE COMEÇAR ALGUM LUGAR TEM QUE COMEÇAR ALGUM UMA HORA QUE LUGAR MELHOR QUE ESSE? QUE MOMENTO MELHOR QUE AGORA? A DINAMITE É NOSSO MELHOR SÍMBOLO EXPANDE-SE, SÓ DESTROI PORQUE SE EXPANDE E ASSIM TAMBÉM É O PENSAMENTO O CÉREBRO DO HOMEM É UMA BOMBA PRECISA EXPLODIR AINDA QUE ARREBENTE TODO O UNIVERSO DEGREES O que é isso? O que é isso? O que é isso?